A disputa que gerou um mito. O cenário era a American Le Mans Series, uma competição automobilística, com provas realizadas nos Estados Unidos. Ocorreu entre 1999 e 2013. Durante os anos de 1999 e 2000, a Porsche permaneceu invicta, graças ao seu modelo de competição 996 GT3R. Proporcionado por um Flat 6 de 3,6 litros com 409 cavalos. Foi essa liderança da Porsche que provocou a reação da BMW, que até então litigava com o seu modelo M3, movido por uns 6 cilindros em linha aspirada. Essa reação da alemã viria a dar vida a uma das máquinas mais icônicas que já existiram. A solução encontrada foi a substituição do motor. Dois cilindros a mais e entrava o P60B40. V8 de 4 litros com 450 cavalos. Nascia o BMW M3 GTR. E aqui vai a primeira curiosidade. Essa era, até então, a única versão da linha M3 a utilizar o motor V8. E só perdeu esse posto em 2008, com a chegada do M3 E92, no qual contava com o V8 como uma das opções de motorização. Mas os concorrentes da competição logo apontaram um erro. As regras da época indicavam que, para um modelo competir na ALMS, o mesmo deveria possuir um mínimo de 10 unidades homologadas e vendidas no mercado. Isso fez a BMW se mexer e produzir as unidades necessárias para assim o M3 GTR se enquadrar as regras e poder então competir. E aqui já vai outra curiosidade. A versão M3 GTR E46 de rua só existe por causa dessa regra da ALMS. Com a cavalaria reduzida, mas tão insana quanto a versão de pista. Além do novo propulsor, também foi realizado um alívio de peso extremo. Para compensar os quilos a mais do V8. Tudo que foi julgado não necessário saiu. E muita fibra de carbono foi adicionada. O resultado, após essa mega atualização, foi inegável. Na temporada de 2001, o M3 GTR finalizou na primeira e terceira posição, em 7 das 10 provas. Uma sequência notável. E mais ainda. Deu fim à liderança da Porsche naquela temporada. Mas o que ocorreu em seguida foi algo um tanto quanto curioso, para não falar outra coisa. As regras foram alteradas. Passando a exigir então, não apenas 10 unidades do modelo competidor. Mas sim 100 unidades homologadas e vendidas. E não só isso. O propulsor, o utilizado para competir, também deveria estar disponível no mercado. Mas no seu caso, era exigido um mínimo de mil unidades. Interpretando de outras formas, parecia até uma força conjunta para tirar a máquina da competição. Sendo isso ou não, a BMW optou por sair da LMS depois da ótima temporada de 2001. Ela saía da competição e o M3 GTR entrava para a história. A máquina continuou marcando presença em algumas competições, como as 24 horas de Le Mans. E isso se deu até 2005, ano em que saiu de cena definitivamente. Mas o BMW M3 GTR E46 era tudo isso mesmo? Bom, você tinha um Coupé V8 de 4 litros com 450 cavalos, tração traseira e câmbio manual de 6 marchas. É possível contar nos dedos de uma mão o número de máquinas iguais a essa disponíveis. E ainda sobra dedo. Além das características escassas para hoje em dia, ainda é extremamente limitado. Ninguém sabe ao certo onde estão os 10 exemplares produzidos. E se os proprietários licenciaram os mesmos. O máximo que temos são informações, fotos e vídeos disponíveis na internet. Isso faz deste carro um verdadeiro mito. E um bônus. No período em que o M3 GTR atuava nas pistas, a BMW chegou muito perto de lançar a versão M3 Touring. Se tratava de uma perua com 6 cilindros em linha, aspirado, de 343 cavalos e 37,2 kg de torque. Mas isso acabou não passando de um protótipo. E tal máquina só viria a se tornar realidade mais de 20 anos depois. Com o lançamento do M3 Touring, modelo 2022. M3 Touring M3 Touring M3 Touring A CIDADE NO BRASIL